Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento a temperatura está em torno de 26 graus e a umidade relativa do ar em 39%. Amanhã a capital federal terá mais um dia quente com máxima prevista em 30 graus. A gente fala agora de uma novidade anunciada hoje pelo Ministério do Planejamento. A partir de um acordo previsto para ser assinado na próxima semana, os clientes de bancos privados cotistas do fundo PIS-PASEP poderão receber o crédito de forma automática. Atualmente, apenas beneficiários que tenham conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil recebem com depósito direto. Por segurança, as instituições deverão realizar uma triagem em apenas as cotas identificadas que estiverem com saldo positivo e com movimentação registrada nos últimos seis meses poderão receber o depósito automático. Vale lembrar que tem direito às cotas do PIS-PASEP e trabalhadores que tinham carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. Mais informações nos sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E a Caixa anunciou hoje a redução de juros do crédito imobiliário e o aumento do limite de cota de financiamento para imóveis usados. Nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução de meio ponto percentual nas taxas de juros do crédito imobiliário. A taxa mínima de juros passou de 9% ao ano para 8,75% ao ano no caso de imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação. Já os imóveis financiados no sistema de financiamento imobiliário, os juros caíram de 10% ao ano para 9,5% ao ano. A Caixa Econômica Federal também melhorou as condições de financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento dos imóveis usados subiu de 70% para 80%. Todas as mudanças começam a valer a partir desta sexta-feira. Na próxima semana, termina a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Mais de 4 milhões de crianças de 1 a 5 anos ainda não receberam a vacina. A meta é imunizar 11 milhões e 200 mil crianças. A última atualização enviada pelos estados mostra que 62% das crianças brasileiras já foram vacinadas. E cada vez mais a população mundial se preocupa com a questão de sustentabilidade. E no setor público brasileiro não é diferente. Várias instituições estão em busca de soluções para utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente. E para premiar essas ações, o Ministério do Meio Ambiente criou o Prêmio A3P de Melhores Práticas de Sustentabilidade. Uma economia de 700 mil reais por ano para o Tribunal de Contas da União e 810 toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera. Essas são algumas das vantagens da instalação de mini-usinas de geração de energia elétrica a partir de energia solar na cobertura da sede do TCU em Brasília. Desde 2017, o órgão já investiu 3 milhões de reais na estrutura, que vai produzir energia limpa. Nossos cálculos de projeção de resultados são bastante animadores. Para vocês terem uma ideia, a gente teria algo em torno de 20 milhões de reais de economia nos próximos 20 anos. A iniciativa deu tão certo que ganhou o primeiro lugar do Prêmio A3P, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Senhoras e senhores, o primeiro lugar na categoria curso Manejo Sustentável dos Recursos Naturais é para o Tribunal de Contas da União, TCU, com o projeto Caminhos para a Energia Limpa. O programa Agenda Ambiental na Administração Pública tem o objetivo de incentivar instituições de todo o país a implantarem ações na área de responsabilidade socioambiental. Para o prêmio este ano, concorreram mais de 70 projetos. Destes, 12 foram finalistas. Temos uma infinidade de instituições que estão fazendo coisas simples, mas que traz resultado. E são desses resultados que nós vamos consolidar uma política nacional de meio ambiente, reafirmando o protagonismo brasileiro na agenda de clima, na agenda de meio ambiente no Brasil e no mundo. Entre os vencedores, uma iniciativa para o uso sustentável de água, desenvolvida no Mato Grosso do Sul, uma região do Pantanal com situação crítica de abastecimento de água. Samir conta que foram mais de 10 anos de trabalho, no qual, a cada ano, era experimentado um tipo de técnica, até se chegar a soluções para cada tipo de problema. Existe hoje uma quantidade enorme de tecnologias sociais já lançadas no Brasil. Agora, o mais importante de todos é a educação ambiental. Essa é a maior revolução. É a educação ambiental integrada em todos os projetos técnicos numa região. Outro projeto premiado foi uma iniciativa da Prefeitura de Afogados da Engazeira. No município de cerca de 40 mil habitantes e localizado no semiárido pernambucano, a água também é um bem escasso. Por isso, os servidores desenvolveram um projeto para que o time de futebol da cidade tivesse uma estrutura sustentável. Utilizamos um esgoto bruto que estava derramando a céu aberto, fizemos o tratamento biológico e fazemos a utilização de 100 mil litros de água de reuso para a irrigação e manutenção do gramado. No Nordeste tem exemplos, do Norte a esperança, do Sudeste o desafio, do Centro a confiança. Do Sul se mostra com Deus, que ajuda na mudança. O Brasil tem novo rumo na política ambiental, tendo esses municípios com sua força local, a semente que se planta para um novo ideal. Curtas-metragens, vinhetas ou animações podem ser escritas no Circuito Tela Verde até o dia 15 de outubro. A inscrição pode ser feita por qualquer pessoa física e sem vínculo com instituições. O formulário de cadastramento está disponível no portal do Ministério do Meio Ambiente e os vídeos podem ser produzidos com filmadoras, câmeras de celular e câmeras digitais. O Circuito Tela Verde é uma iniciativa que reúne produções com conteúdo socioambiental para serem exibidos em todo o território nacional e também em algumas localidades fora do país. Nós ficamos por aqui, você acompanha toda a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso portal no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.